Tenho certeza que vocês não vão achar dificuldade em nada. Faz aí e manda dizer como é que foi. O material que você vai ter que ter disponível pra poder fazer a dinâmica da ocupação é esse aqui. Fazer esse aqui, ó, tá? Onde atrás é o comando e na frente esse ponto de interrogação, tipo plaquinha. Muito facinho. Você vai precisar de pincel grosso, vai precisar de pau de picolé, tá? Esse aqui ainda é grande, mas você pode usar um menor, tá bom? Você vai precisar de papel laminado, ó, aqui, papel laminado de duas cores da sua preferência. Você vai precisar de cola, vai precisar de tesoura e vai precisar de papel cartão, já cortado assim, ó, dessa forma, tá? Por que papel cartão? Porque papel cartão é mais durinho. Tentei fazer de cartolina, não deu muito certo, mas de cartão deu. Vamos lá? Então, já tendo várias rodelinhas como essas aqui, de papel cartão, você pega o pau de picolé e vai colar aqui, ó, dessa forma. Vamos lá? E deixa secar. Quando já tiver seco, você vai partir para a continuação desse projeto. Onde você vai pegar papel laminado e cortar vários quadradinhos assim. E pra não perder tempo cortando um por um, pra poder fazer o ponto de interrogação, como esse aqui, você já pega de três ou quatro e já corta em série. Se você quiser fazer de caneta por cima, aqui mesmo, para poder cortar, direitinho você faz. Mas como eu sou mais do olhômetro, eu já vou cortar direto. Já fiz o meu ponto de interrogação. Só falta o pinguinho de baixo. Então, vamos fazer o pinguinho de baixo. Você aproveita tudo. E já faz o redondinho, uma bolinha. Pronto. Olha só. Então, vamos agora colar aqui. Não esquecendo do pontinho. Pronto, está feito. E assim, você vai fazendo os outros. Lembrando que são dez comandos diferentes, só que você vai ter que fazer vinte ou trinta. Repetindo esses comandos. Então, você pega um papel qualquer, corta um pedaço dele, pra poder escrever atrás o comando e fixar na parte de trás dessa plaquinha. Pode ser qualquer papel. Tudo eu aproveito. Peguei uma tira. Vou cortar mais um pouquinho ela. Agora, eu pego essa tira e coloco aqui atrás o comando. E esse comando, eu vou escrever com o pincel, da cor que eu preferir. Eu vou colocar o comando aqui. Fruta. E ainda vou fazer um pequeno contorno. Pronto. Agora, eu vou pegar esse pedaço e fixar aqui na parte de trás da plaquinha, usando a cola. Fica dessa forma. Então, várias plaquinhas são feitas. Cada plaquinha com um comando. Que estarão todos na parte de trás. E pra usar essas plaquinhas, você vai ter que fixar no quadro de pregas. E eu vou deixar também a sequência dos comandos, pra que você possa fazer o restante das plaquinhas. Agora, vamos aprender como é que se faz esse pirulito na forma de borboletinha. Lembrando que, na parte de trás, estarão as prendas, que os voluntários terão que pagar, caso não acertem as perguntas. Eu vou deixar essas prendas todas aí na sequência, logo no final desse vídeo. E se você tiver outras também, você pode colocar. Use a sua criatividade. Criatividade aqui é tudo. O material que você vai adquirir serão, claro, pirulitos, papel A4 colorido. Esse aqui é aquele papel comum mesmo. Só que, em vez de ser branco, eu peguei colorido. Vou precisar também de, claro, tesoura e fita crepe do rolo mais fino. Criatividade aqui é o tamanho transparente e cola. Então, atenção agora, como você vai fazer pra cortar essas borboletinhas, essas asinhas. Lembrando que, a de dentro tem que ser menor e a de fora tem que ser maior. Ao invés de cortar uma por uma, vamos cortar em série, que é bem mais prático. Você tem que basear o tamanho dessas asas de acordo com essa parte aqui do pirulito. Para que fique dessa forma, sobrando aqui embaixo e aqui em cima também. Vamos, então, cortar essa parte aqui, ó, que tem que ser menor. Então, dobrou o pedaço, tá? Você só marca aqui em cima, pra você ter uma base de onde começar a cortar. Pronto. Já fiz essa parte aqui. Agora, eu vou pegar uma outra cor, pra poder fazer maior do que essa. Também vou cortar em série. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, já deu pra dar uma ideia, não é? Vamos lá, então, utilizar a cola. Você dá um tempinho pra tirar a cola. Pra que essa cola possa secar. Então, você pega o pirulito. E ele vai ter que ficar dessa forma. E vai ser fixado... E vai ser fixado com a fita prep transparente, fina, da grossura de um dedo. E vai ser fixado com a fita. E pronto! Já está feita aqui a minha base com o pirulito. Um detalhe muito importante, você precisa escrever na parte de trás, antes de ser fixada, você precisa colocar aqui a prenda. Por exemplo, essa aqui está escrita, com uma vassoura, como microfone, cantar uma música ruim. Essa é uma prenda. Vamos escrever aqui uma outra prenda. Contar uma piada. E está feita uma forma bem divertida de pagar prenda, com algo bem simples, pirulito e criatividade. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da ideia que eu joguei para vocês, para poder dinamizar a brincadeira. Fazendo isso aqui, que é o comando da brincadeira e a forma diferente e divertida e gostosa, claro né? De se pagar uma prenda e verificar qual é o comando dessa prenda, descrito na parte de trás. Tenho certeza que vocês não vão achar dificuldade em nada. Faz aí e manda dizer como é que foi. Tchau. 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 Tchau.